Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando como em todas as semanas para aquele encontro habitual em que você passa a conhecer melhor os nossos convidados e convidados que são aqueles que você está vendo por aí, nas redes sociais, que você está vendo na televisão, nos jornais, nos telejornais, enfim, você vai conhecer um pouco mais hoje sobre este convidado que é um comentarista político, é um escritor e está com um pezinho dentro da política. Ele foi mordidinho ali por aquela mosquinha azul e está à beira de se candidatar também para mostrar que ele pode fazer alguma coisa diferente na política. Eu estou falando de um comentarista que com certeza você conhece, que ele participa de vários programas, inclusive de programas na TV Brasil Central, onde costumeiramente ele é sabatinado, ele faz parte de debates dentro daquela emissora e hoje você vai conhecer o outro lado deste comentarista formado em direito, não é jornalista, mas tem uma vivência bastante grande dentro do jornalismo porque as irmãs são jornalistas e ele sempre acompanhou o trabalho das irmãs, sempre gostou de escrever. Estou falando do Frederico Rodrigues, o senhor Fred Rodrigues. Tudo bem, Fred? Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Primeiramente é um grande prazer estar aqui, sendo apresentado pelo grande Paulo Bergues, quem poderia imaginar isso? Um grande boa noite, um boa noite especial para a sua audiência, que com certeza é uma audiência gigantesca, muito qualificada, assim como é a audiência do TBC, eu já falei várias vezes como vocês, a TBC tem proporcionado esse debate, tem proporcionado isso que eu chamo até de resgate do jornalismo e eu fico muito feliz de participar aqui. Espero que hoje possa ser bem produtivo, tanto para você quanto para o pessoal que nos assiste. Com certeza. E também não custa a gente lembrar da Fonte TV, porque a Fonte TV também retransmite esse programa. E a Fonte TV tem um bom jornalismo também, ela faz esse resgate do bom jornalismo e está dando, como dará, certamente nas eleições, um espaço maior, dedicação maior à eleição que está logo aí, está se aproximando. Então, tanto a TBC quanto a Fonte TV, juntas nesse programa, e como a gente costumava dizer antigamente, sabe como é que a gente dizia? As co-irmãs, as co-irmãs, as co-irmãs estão juntas porque elas fazem um belo trabalho, prestam um belo serviço à população de Goiás. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e já volta. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo uma pessoa que vem pela primeira vez aqui nessa condição de comunidade exclusiva, porque você já esteve aqui em outra ocasião, não é, Fred? Justamente, estive aqui no debate com um advogado de esquerda, acho que era o Bruno Pena, se eu não me engano, mais ou menos na época das manifestações, do 7 de setembro, e foi um espaço que eu até tenho que te agradecer, foi um espaço que foi muito importante para a gente ali, até para desmistificar algumas coisas ali que estavam dizendo sobre aquelas manifestações. Acabaram que foram as maiores manifestações, pelo menos nos últimos 20 anos, manifestações populares, mas sim, já estive aqui antes. Sim, para não ter dúvida, o Fred é, sim, direitista. Ah, de forma, sim. Sim, sem dúvida, se alguém ainda tinha dúvida, depois das participações no TBC, estou aqui hoje me assumindo de direito. De direito. Por que não de esquerda? É curioso, Paulo, eu, obviamente, estou com 37 anos, eu cresci boa parte da minha vida, eu cresci durante os governos do PSDB, não cheguei a vivenciar, pelo menos de uma forma consciente, o governo Sarney, nem o governo Collor, nem o governo Itamar, Itamar talvez um pouco, mas eu cresci nos governos do FHC. E naquela época eu via que o PT era muito forte, o PT, você vai lembrar, ele tinha uma bandeira maior, talvez até que o próprio partido, que era a bandeira anticorrupção. Qualquer coisa que o PSDB fazia, qualquer coisa que o FHC fazia, já caía um pedido de impeachment lá, já caía uma representação do PT, sempre falando da corrupção, da corrupção, da corrupção. Então, durante boa parte da minha vida, eu enxerguei o PT com bons olhos. Então, durante boa parte da minha vida, pelo menos até os 18 anos, digamos assim, eu tinha bons olhos para a esquerda. Mas aí, depois de uma sequência de acontecimentos, principalmente depois que o PT chegou ao poder em 2002, a forma como eles governaram, e a forma como eles saíram, e o que eles fizeram no meio termo, não tem. Eu acho que ficou muito incongruente para uma pessoa que, pelo menos eu me considero assim, que quer ver o avanço do meu país, que quer ver uma prosperidade, é muito incongruente eu apoiar a esquerda, principalmente agora, agora da forma como a esquerda se radicalizou. Se ela já era ruim naquela época, acho que agora está muito pior. Quando é que você se descobriu direitista? Olha, tem muita gente que fala que é um processo rápido, que a pessoa estalou e de repente, ah, eu concordei com ele. Eu acho que o meu foi um processo bem gradual, sabe? Eu comecei a ver algumas coisas ruins que eram feitas, eu até no começo acreditava que tinha uma certa perseguição em cima do PT, porque eles vendem isso, eles vendiam a ideia de que o Partido dos Trabalhadores era muito perseguido. E eu vi aquilo e realmente, nossa, realmente, eles são perseguidos, eles acabaram de chegar, vamos dar uma chance, deu uma chance. Mas eu acho que o ponto crucial, não o ponto crucial, mas um dos pontos que eu consigo vislumbrar e relembrar, foi talvez a entrega das nossas refinarias para Bolívia, em 2005, 2006. Hoje eles tentam corrigir, falam que elas não foram entregues, que elas foram vendidas, mas a princípio o Evo Morales estatizou as refinarias da Petrobras, que foram construídas lá com dinheiro dos brasileiros, com dinheiro de uma empresa que recebe dinheiro dos brasileiros. E ele estatizou, do dia para a noite ele falou, não, essas refinarias são nossas. Eu pensei, ó, o Lula, nosso presidente, vai assumir a postura e vai pegar as refinarias de volta. O que o Lula fez? Não, ele tem o direito de proteger, o Evo Morales tem o direito de proteger os interesses do povo boliviano. Eu falei, cara, você está aí para quem então? Então aquilo ali para mim, foi o estopido. Mas ele não tem o direito de proteger o povo boliviano? Não, ele com certeza não. O Lula que tivesse o direito então de proteger o povo brasileiro. Olha, mas eu... O que ele não fez? Mas Evo não está errado. Não, ele está errado, porque quando você abre o seu país para investimentos estrangeiros e as pessoas confiam em você, você fala, olha, constrói aqui no meu país, você vai ter proteção, você vai pagar os impostos aqui, mas eu vou te proteger, eu vou proteger seu investimento. E aí de repente você vai surrupir aquilo ali, fala, olha, tudo que você construiu aqui no meu país agora é meu, porque eu estou protegendo os interesses do seu povo. Isso não é um proteger o interesse do povo, isso é projeto estatizante socialista, isso é a base do socialismo, estatizar os meios de produção. E o Evo Morales pegou e o Lula, ao invés de defender os interesses do povo brasileiro, do povo que o elegeu, do povo que paga imposto aqui, que trabalha para pagar imposto, ele saiu em defesa de um líder de fora, porque, mais uma vez, ali ele mostrou algo que eu percebi naquele momento, que o Brasil está sempre em segundo lugar para a esquerda. Em primeiro lugar está a agenda socialista. E, principalmente, naquela época que eles tinham aquele plano, eles ainda têm um plano de formar um bloco socialista na América do Sul. Então, o Brasil está sempre em segundo lugar, terceiro, quarto lugar, primeiro lugar está a agenda socialista. E Lula, vamos falar de Lula? Podemos. Lula é ou não perseguido? Não, de forma alguma. Ele talvez seja o político menos perseguido da nossa história. Olha, ele começou a ser investigado, começaram a chegar nele na Lava Jato, na Operação Lava Jato, essa investigação já estava na 27ª fase. Já tinha dezenas de pessoas que tinham sido, dezenas, centenas de pessoas investigadas e presas já. Não foi uma investigação que foi feita para pegar o Lula, como eles tentam falar. Chegou no Lula. Ela acabou chegando no Lula porque não tinha como. Como ocorreu no Mensalão, onde o PT comprou o Congresso em 2005, pagava propina, pagava mesada para os deputados votarem os projetos petistas. A gente lembra muito bem disso. E naquela época o Lula não foi preso. Naquela época o PSDB nem teve coragem de pedir o impeachment do Lula. Mas ficou claro ali que já tinha um projeto de controle de poder, de concentração de poder. Porque eles anularam o Congresso. Efetivamente, eles anularam os poderes da República. Legislativo, Executivo e Judiciário. Eles colocaram o Legislativo escravo do Executivo. E considerando que eles iriam colocar muitos ministros do STF, o sistema brasileiro da tripartição de poderes ficou muito voltado para a esquerda. Mas naquela época quem foi para a cadeia? José Dirceu. José Geruíno foi também, se não me engano, por esse caso e por outro. Mas todos os líderes do PT foram para a cadeia. Só o Lula que não. Então, uma das coisas. Ou ele é incompetente, porque ele não vê aquela corrupção acontecendo em volta dele e ele não serve para ser presidente. Ou ele é corrupto, porque ele está mentindo que não vê aquela corrupção e ele também não serve para ser presidente. Então, aquilo ali no Mensalão também foi um dos motivos que me mostraram. Nossa, isso aqui está muito errado. Pois é, Fred, mas se tudo isso aconteceu, se tanta gente foi para a cadeia, menos Lula, e todo mundo via, conforme você disse aí, que tinha alguma coisa errada, e o errado ali deveria ser o próprio Lula, como você também disse, com outras palavras, por que nada foi feito? Onde é que estava esse Brasil que não tomou as providências necessárias? Excelente, Paulo. Você trouxe um ponto aqui, Paulo, que é talvez um dos mais cruciais para a gente entender a história política brasileira e entender, no final das contas, a ascensão do Jair Messias Bolsonaro. Durante muito tempo, PT e PSDB, eles passavam a impressão de que eles estavam disputando. Havia aquela dicotomia, PT é de um lado, PSDB é do outro. Era tudo combinado? Claramente combinado. A gente vê quem é o vice do Lula hoje. Não tem mais dúvida. Se alguém tinha dúvida que isso era combinado, agora não tem mais desculpa para ter. Mas eu quero falar das consequências políticas disso. PT de um lado, PSDB do outro. PT esquerda, PSDB direita. Foi isso que foi convencionado para nós. Eu estava na quinta série, meu professor de geografia falava isso. Esses direitistas do PSDB, eu pensava, nosso PSDB é direito. Por que eles criaram isso, Paulo? A partir do momento que você admite só duas opções no jogo político, principalmente PT esquerda, PSDB de direita, qualquer uma direita do PSDB é extrema direita. E ninguém quer ser associado a extremismo. Então você pega o partido PSDB, PSDB, que é um partido social-democrata, está no nome, e onde o principal líder deles, o FHC, já deu várias entrevistas falando, não adianta me empurrar para a direita, que eu não vou, não sou de direita. E trata esse partido como direita. E aí todo mundo que for surgir como a direita verdadeira, quiser propor valores conservadores, vai ser tratado como um extremista que tem que ser rechaçado. E foi isso que a gente viu durante muito tempo. Foi isso que impediu você de se manifestar naquela época como direitista? Eu acho que naquela época, você fala em 2005, 2006, assim? Sim. Eu acho que naquela época eu não tinha conhecimento. Eu sou muito cuidadoso com as coisas que eu falo. Aí eu tinha realmente uma mistura de vergonha de falar algo errado, com a noção de que realmente não tinha conhecimento para falar sobre aquilo. É um processo que você vai construindo, que você vai acumulando experiências, você vai acumulando, digamos assim, conhecimento mesmo, sabedoria. Você tinha ainda alguma insegurança? Bastante, bastante. Eu comecei a ver ali. E principalmente o que me incomodava era a forma como não importava o que o PT fizesse de errado, sempre havia uma justificativa pronta. Ah, o Evo Morales estatizou as nossas refinarias. Ah, mas ele fez isso para proteger o povo boliviano. Ah, o PT comprou o Congresso. Ah, o Lula não sabia de nada. Ele falou isso. O Lula deu entrevista falando eu fui enganado, eu não sabia de nada. Esses corruptos apareceram com isso aí. Então sempre tinha uma justificativa pronta e eu entendi que, na verdade, aquela corrupção não era algo, não era uma consequência do governo petista. Era a base do governo petista. A corrupção sempre teve como um meio de governo. Era a base do governo deles. E você é tão ingênuo quanto o resto do Brasil, é isso? Eu acho que naquela época, como a gente tinha muita percepção de que o PSDB precisa fazer alguma coisa, porque a gente olhava para o PSDB. Nós olhávamos para a Alckmin, nós olhávamos para a Serra. Fala, faça alguma coisa. O cara está envolvido em um esquema aí onde acabaram de comprar o Congresso. O que vocês vão fazer? O PSDB não teve coragem de pedir o impeachment do Lula. Eles não pediram o impeachment do Lula. Ao contrário, agora, onde o Bolsonaro vai sair de casa, dá ré no carro, encosta num posto, chega um pedido de impeachment lá no outro dia, lá no Senado. Mas naquela época, por ter comprado o Congresso, o PSDB não teve coragem de pedir o impeachment do Lula. E você, na ocasião, achava que aquilo era correto? Não, não. Eu não achava que era correto. Eu sabia que tinha algo errado, eu só não tinha o conhecimento suficiente para me manifestar. E também outra coisa que a gente não tinha na época eram as redes sociais. As redes sociais, elas propiciaram uma facilidade de comunicação nunca antes visto. O que o PT sempre quis, com aquele projeto deles, lembra, você vai lembrar disso, o PT vive falando, vamos democratizar a mídia. A gente precisa levar a mídia para todo mundo. Agora, a mídia está democratizada. Qualquer um pega um celular e começa a fazer um vídeo. E sua audiência, sua credibilidade, vai depender se as coisas que você fala estão certas ou não. Tá, mas eles continuam dizendo isso, né? Que é preciso democratizar. Para você ver como é... É porque eles não evoluíram o discurso. O PT, principalmente, há uma ala da esquerda que se radicalizou bastante. Mas eles não evoluíram o discurso. O PT está parado. O PT está parado em 2005, 2006. Eles estão achando que o governo Lula vai ser a salvação deles agora para essa eleição, que o pessoal vai ter boas memórias do governo Lula. Pois é, e agora? Como é que faz? Porque o PT continua querendo democratizar os meios de comunicação. Eles acham que não há suficiente democracia nos meios de comunicação, apesar da existência das redes sociais, em particular. E agora? Como é que vai ficar essa história? Paulo, na verdade, não só os meios de comunicação. Eles falam em regulamentar, né? Regulamentar nada mais é que criar leis feitas pelas pessoas que estão no poder no momento. Então, eles falam em regulamentar os meios de comunicação, a imprensa. Vamos regulamentar os veículos de imprensa. E vamos regulamentar as redes sociais. Ou seja, eles querem tudo sob o controle deles. Justamente depois que as redes sociais apareceram e propiciaram essa tão desejada democratização, agora eles estão incomodados. Porque agora a notícia verdadeira não vem só de um lugar. E você tem a chance também de checar, de fazer a contraprova. Ah, o Jornal Nacional me falou isso. Mas, citando aqui, eu por exemplo, o Fred Rodrigues fez um vídeo falando isso. Quem está com a razão? Deixa eu analisar os dois. Então, propiciou isso. E eles querem acabar com isso. Eles querem que venha só de um lugar. E aí a gente tem que fazer, obviamente não você, mas o jornalismo tem que fazer uma autocrítica. Porque há vários jornalistas hoje em dia, e eu já escutei jornalistas vindo ao vivo defender isso, que os meios de comunicação têm que ser regulamentados. Eles defendem o projeto petista. Eles defendem o projeto petista que foi feito pelo Franklin Martins, que é um ex-comunista. Como que um jornalista... Aí eu quase te pergunto, Paulo. Eu não devo fazer pergunta para o entrevistador, mas eu quase te pergunto. Como que os jornalistas hoje em dia estão dispostos a aceitar um projeto de regulamentação do jornalismo feito por um comunista? Sendo que a gente sabe que no comunismo não há liberdade de imprensa. E é o Franklin Martins que estava por trás desse projeto de regulamentação de imprensa do PT. Franklin Martins, para quem eventualmente não sabe, que era diretor, ou pelo menos foi funcionário da Globo durante muitos anos, e ocupava um cargo de direção dentro do sistema de jornalismo da Rede Globo de televisão. E aí a gente começa a... É melhor, eu acho melhor não entrar em detalhes sobre emissoras, sobre essas coisas, porque é tudo muito delicado, tudo muito... E a gente não tem, evidentemente, aqui provas materiais de que aconteceu isso ou aconteceu aquilo, mesmo que a gente sabe que aconteceu isso. Ou aconteceu aquilo, a gente sabe. O PNDH, que era o Plano Nacional de Direitos Humanos, elaborado em 2010, teve a participação efetiva do Franklin Martins. Isso aí a gente sabe, isso está bem documentado. E nesse PNDH criava-se o Comitê de Imprensa. Depois foi muito atacado, na época a imprensa teve coragem de atacar, mas eles queriam criar um comitê para dizer o que a imprensa poderia ou não falar. Estava isso no PNDH e tinha participação do Franklin Martins. Qual o modelo que o PT usou para fazer esse ensaio? Qual o modelo? Onde é que ele vai buscar essa ideia? Olha, o PT é um partido de origem marxista, mas não só isso. Por ser partido dos trabalhadores, eles mesmos querem perpetuar essa ladainha de disputa de classes, onde o pobre, o trabalhador está sempre disposto a bater no patrão, a acabar com o patrão. Então é um partido de origem marxista, mas não só isso. Ele teve uma intelectualidade de esquerda na sua formação ali que trouxe também elementos do progressismo. Então ele tem uma influência muito grande do Gramsci, Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, ele pregava, e qualquer um que fez uma universidade de jornalismo nos últimos 60 anos vai saber disso, ele abandonou esse conceito de luta de classes armada. Ele sabia que isso não funcionava. Então o regime militar, enquanto ele combatia, enquanto o regime militar combatia os guerrilheiros, combatia os terroristas de esquerda, combatia a luta armada, a esquerda estava se infiltrando nas universidades. A esquerda estava se infiltrando nas redações de jornais, pegando esse espaço de dominação. Por quê? O projeto deles era a longuíssimo prazo, era como o Gramsci ensinava. Você não precisa pegar em fuzis. Se você dominar mentes, você não precisa pegar em fuzis. E hoje em dia eles conseguiram isso de forma muito eficaz. Mas, e aqui eu estou fazendo um resumo do resumo, isso aqui é só pra gente entender como houve essa dominação. Por quê? Porque o regime militar não se preocupou em frear a esquerda no campo intelectual. Só se preocupou em frear a esquerda no campo militar. E conseguiram, né? Conseguiram. Realmente a gente não teve o comunismo implementado aqui, que era o desejo deles. Como a gente vê declarações, por exemplo, do Fernando Gabeira, Eduardo Jorge, que são duas pessoas que participaram da luta armada e falam, olha, a gente queria derrubar o regime militar, mas o que a gente queria pôr no lugar era algo muito pior. A gente queria a ditadura do proletariado. Então, efetivamente, o regime militar conseguiu impedir. Isso, inclusive, tem vídeos, né? Sim, tem vídeos. No YouTube dizendo isso. Sim, tudo que eu vou falar aqui são de vídeos. E são vídeos de pessoas, não sou eu falando, né? São pessoas que estavam lá. É algo muito importante. Tem muito peso. Então, efetivamente, o regime militar conseguiu seu objetivo primário, que era impedir uma tomada militar e a implementação da ditadura do proletariado. Mas não impediu que a esquerda conquistasse corações e mentes nas universidades e na imprensa. E hoje em dia é por isso que a gente vê essa dominação tão grande e é de lá que vem essa influência. Por que não conseguiu impedir que houvesse essa dominação? Interessava em que ponto a direita que essa dominação se efetivasse? Olha, interessa porque você não monopoliza o debate. Durante muito tempo o debate foi monopolizado ao ponto de dois partidos praticamente iguais, que eram PT e PSDB, se apresentarem como oposição, como dicotomia um ao outro. E a gente aceitou isso. Eu aceitava isso. Qualquer um naquela época aceitou isso. Precisou acontecer uma revolução na comunicação, que foi a chegada das redes sociais, e precisou chegar um cara com coragem de falar a verdade, com coragem de falar o que o brasileiro pensa. Que foi o Jair Messias Bolsonaro. A partir da chegada do Jair Messias Bolsonaro, todo mundo foi obrigado a se posicionar no espectro político. Acabou o teatrinho de PT e PSDB sendo inimigos. Eles tiveram que entrar. Goste ou não de Jair Bolsonaro? Foi isso que ele fez. Essa talvez seja uma das maiores conquistas dele, um dos maiores feitos do legado dele, foi obrigar todo mundo a se posicionar no espectro político. A ponto de hoje o Alckmin sair vício do Lula. O Alckmin, o ex-golpista. O golpista agora é vício do Lula. Então o interesse da direita naquela época, e também por desconhecimento, né? Os militares, eles têm uma... E aqui eu não estou criticando não, porque os militares realmente seguraram muita coisa no Brasil que deveria acontecer de ruim e não aconteceu. Mas os militares, eles têm um sentimento mais positivista, mais objetivo. Eles não veem muito naquelas nuances do prisma político, de que algo pode acontecer, de que essa pessoa está atuando aqui, para ter um resultado lá na frente. Então eles viam uma ameaça na hora e eles combateram uma ameaça na hora. E foram muito bem nisso. Mas tu enxergaram essa questão do domínio, por exemplo, das faculdades? Não enxergaram. Infelizmente não. E esse domínio das faculdades é irreversível ou, como disse, quem é que disse isso outro dia na Folha de São Paulo, que para eliminar esse domínio da esquerda sobre as faculdades seria necessário pelo menos um período aí de 60 anos, uma coisa assim. Seria isso mesmo? Olha, irreversível nada é. E, na verdade, eu acho que utilizar a palavra eliminar a esquerda da universidade é errado. Quem gosta de eliminar o adversário político é a direita, como a gente, inclusive, já viu num debate na TBC, onde o coordenador do DCE disse que a direita não deveria ter espaço na Universidade Federal de Goiás. Sim, por isso, eliminando, talvez eu tivesse dito melhor, se eu tivesse dito que reduzir essa influência, pelo menos, minimizar essa influência. É o contraponto, né? Mas uma coisa que você falou, e você está certo, que é dos 60 anos. Por que que o pessoal, provavelmente, eu não conheço esse analista, mas por que que ele falou dos 60 anos? Porque foi a época que Gramsci começou a ser implementado, lido e divulgado como única biografia, pelo menos do ponto de vista de espectro político, aceitável nas universidades. Então, se você quer se formar num curso, você quer ter sua graduação, seu nível superior, você tem que aceitar a bibliografia, né? Que é empurrada para você, que é uma bibliografia de esquerda, você não tem acesso ao contraditório. E isso demora 60 anos, porque as gerações têm que se formar, as pessoas têm que se formar nas universidades, têm que ocupar as redações, e aí vamos formar pedagogos, que vão ensinar crianças, e aí essas crianças vão crescer com uma mentalidade de esquerda, porque aquele professor saiu de uma mentalidade de esquerda e só sabe ensinar ela pelo prisma da teoria crítica, né? Ou do método Paulo Freire, que também é muito ruim. Mas a questão é a seguinte, hoje, Paulo, talvez não seja mais necessário esses 60 anos, a gente conseguiu fazer uma revolução em 10, por causa das redes sociais. As redes sociais possibilitaram que o pai mais humilde do mundo tenha um celularzinho e ele veja uma explicação como essa, que até então ele não entendia. Ele sabia que o filho dele saía para a escola e voltava, mas agora ele se interessa sobre o que o professor está ensinando, porque ele está vendo nas redes sociais, olha, seu filho pode aprender sobre isso, seu filho pode aprender sobre isso. A esquerda está levando seu filho a pensar assim, né? E muitas vezes o professor, se ele não for responsável, ele tem uma influência gigantesca, porque ele passa o quê? Quatro, seis horas com a criança trancada todos os dias ali e falando coisas que o pai não tem a possibilidade de falar. Mas agora, com essa revolução, eu acredito que com 10, 15 anos a gente consiga mudar isso, ainda que os estragos sejam muito grandes, né? Hoje em dia, boa parte dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais, eles não conseguem ler e interpretar um texto simples, né? Isso nem só eu dizendo, é uma pesquisa recente, não tão recente sim, se eu não me engano, uns 8, 10 anos, hoje em dia deve estar muito pior, que são analfabetos funcionais. Essa frase sua faz com que seja inevitável, porque a gente se lembre de outra frase recente, mas que na verdade nada mais é do que uma reprodução da frase do Humberto Eco, que disse que as redes sociais deram voz aos imbecis. Quem disse isso dessa vez foi o ministro do STF, o... Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, repetindo o que havia dito já há muito tempo atrás o Humberto Eco. Você concorda com quem, afinal, nessa história? Quem é que está certo? Quem é imbecil nessa história? Olha, é difícil. O que ele está fazendo aí é evocar o argumento de autoridade, né? Que Schopenhauer já tinha listado, que é basicamente dizer o seguinte, olha, eu tenho títulos, eu sou melhor que você, eu posso opinar sobre um assunto e você não. Só que o argumento de autoridade, ele é falho, porque o simples fato de você ser doutor ou mestre num assunto, não significa que o que você vai falar está objetivamente certo. Significa que o que você vai falar tem que estar certo, né? Se você simplesmente é doutor e você fala, ah, o céu é verde, né? O céu não é verde, isso é o doutorado, não vai fazer com que o céu seja verde. Então, se você é doutor, você tem que falar que o céu é azul, porque essa é a verdade. Então, ele evoca esse argumento de autoridade. Só que é muito estranho um ministro do STF evocar o argumento de autoridade, porque ele não é autoridade, ele é uma pessoa que está ali para decidir sobre a constitucionalidade de certas ocasiões. Mas ele não é uma, digamos assim, autoridade intelectual. E a forma como ele faz isso, Paulo, se a gente voltar atrás aqui em tudo que eu analisei, mostra o seguinte, há pessoas hoje em dia no Brasil que estão com medo dessa revolução da informação. Eles querem frear isso. E eles utilizam o termo fake news, desinformação, ataque à democracia, mas o que está incomodando o Alexandre de Moraes, na verdade, é o seguinte, o que ele fala, ele na sua posição de autoridade, autoridade da república, por ser ministro do STF, não autoridade intelectual, ele está sendo contestado e ele odeia ser contestado. Nenhum autoritário gosta de ser contestado e é justamente por isso que ele falou. A rede social deu voz aos imbecis. Mas, no fim das contas, a gente sabe, como disse o grande Rafael Vasconcelos, imbecil tem em todo lugar, até no STF. Isso não falta. Isso não falta. E onde é que a gente vai parar com essa história toda de imbecil e imbecil? Onde é que a gente vai parar? Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje é recebendo Frederico Rodrigues. Ele que é escritor e é também comentarista político, faz parte de alguns programas aqui em televisão, principalmente, né, Frederico? Sim. Na rádio também? Na rádio pela TBC, porque a TBC, a RBC transmite a rádio, então estamos lá juntos, né? E é muito bom, eu gosto muito quando escuto na rádio. É uma experiência diferente. Você nunca havia feito rádio? Eu já fiz, já fui convidado para alguns programas de rádio aqui em Goiânia, e justamente programas de debate, né? Mas parece que assim que eu chegava lá e o pessoal vê que eu era de direito, durava pouquíssimo tempo. Eu era convidado duas vezes e acho que eu jogava água na sopa deles, eles mandavam embora. Por quê? Quem é que o pessoal tem contra a direita? Ah, Paulo, voltando ao bloco anterior que a gente estava falando, a esquerda foi muito eficaz em impor essa dominação, né? Então, eles exigiam um pensamento dominante e ainda exigem. Alguns veículos de comunicação exigem um pensamento dominante. A parte boa é que esses veículos que exigem um pensamento dominante de esquerda estão cada vez mais parcos na audiência, estão perdendo cada vez mais espaço, né? Por quê? Porque a população, seja de direita, seja de esquerda, ela quer ter acesso a outras opiniões. Ela não quer alguém sentado ali, claro que obviamente aqui é uma situação especial porque é uma entrevista, mas ela não quer alguém sentado ali falando só sobre um tópico 100% do tempo. Então, esses veículos perceberam, eles não perceberam, né, na verdade. Eles chamam a pessoa de direita lá, e eu vi essa experiência por conta própria, com a experiência pessoal, chamam a pessoa de direita, mas a partir do momento que a pessoa de direita começa a se identificar mais com a população, na verdade, a população, o ouvinte começa a se identificar mais com a pessoa de direita, que eles retiram essa pessoa de direita e deixam o programa voltado com viés completamente de esquerda. E isso acontece hoje? Como é que é essa identificação com jornalistas, pessoas que têm opinião como você, né, quando são recebidos pelo pessoal de direita e de esquerda? Quem recebe melhor esse tipo de gente? Olha, eu, pelo menos na minha experiência ali na TBC, eu sei que o pessoal gosta muito dos debates, né, a gente está com os debates lá, são muito bem vistos, se eu não me engano, dos 10 debates mais assistidos da TBC, 8 eu participei. Então, dessa perspectiva, né, que não estou me gabando nada, estou só analisando, dentro dessa perspectiva, o que é que eu vejo? A gente está conseguindo transmitir ali coisas que as pessoas estão vendo, né, E aí não faz muita diferença se a recepção vai ser boa da direita ou da esquerda, faz diferença o seguinte, o que eu estou falando ali, o público consegue se identificar? O público estava esperando por aquilo ali? Eu acho que é justamente por isso que a TBC tem um sucesso muito grande, porque a TBC conseguiu juntar o jornalismo profissional com a opinião independente, que a gente não vê mais no jornalismo profissional. Hoje em dia, o jornalismo, ele virou, principalmente na grande mídia, esses grandes veículos de comunicação, não vou citar nomes aqui, mas o ouvinte sabe, virou uma massa amorfa, onde todo mundo tem praticamente o mesmo pensamento. Se você pega uma manchete, hoje em dia, principalmente na internet, você vai ver essa mesma manchete replicada a ipsis literis em todos os veículos de comunicação, a manchete é a mesma, principalmente se for contra o presidente Bolsonaro. Então, a população está querendo ver outras coisas. E ela foi lá, viu os debates da TBC, e olha que interessante, a TBC não censura, né, eu já fui debater com pessoas de esquerda lá, com pessoas de centro, com liberais, e não há essa censura, né, não é igual na Universidade Federal de Goiás, onde o coordenador do DCE falou pra mim que ele não quer a direita se manifestando lá. Onde uma menina, uma professora, uma mulher, em 2017, foi expulsa da Universidade Federal de Goiás, porque quis fazer uma palestra. Ela era contra o feminismo, ela não concordava com o feminismo, foi fazer uma palestra, dando o ponto de vista dela sobre o feminismo, e foi expulsa de lá. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, até eu diversei bastante, mas respondendo a sua pergunta, a intolerância hoje em dia está na esquerda. A direita não quer ser intolerante, até porque, pra mim, a melhor coisa que tem é deixar uma pessoa de esquerda falar. Quando ela fala, eu tenho a oportunidade de refutar e mostrar porque eu acho que boa parte dos pontos de vista dela estão errados. Então, vocês estão encontrando cada vez mais espaço na mídia, seria isso? Pode-se pensar assim? Na mídia toda, não. Em bolsões da mídia que estão, ou fazem o jornalismo profissional, ou estão tentando resgatar o jornalismo profissional, que eu considero profissional é isso, dar espaço pra todo mundo falar. Como na TBC, por exemplo, como na Fonte, com meus amigos lá do Papo Aberto, mas na mídia, na grande mídia mesmo, é muito difícil, Paulo, é muito difícil ter esse espaço. Não é interessante pra eles. Eles passaram 60 anos pra criar essa dominação, Paulo. Tem medo ainda. Tem medo, eles não querem abrir mão. E as redes sociais, foi um choque de realidade, porque a rede social praticamente fez com que a mídia tivesse um contraponto que ela lutou 60 anos pra não ter. As redes sociais fizeram isso. Então, alguém chega no YouTube, faz um vídeo, e agora aquela pessoa fazendo vídeo no YouTube, de dentro da sua casa, um estúdio improvisado na sua casa, de repente tem mais acessos do que um jornal de grande mídia, do que uma emissora de grande mídia, né? E os debates, na minha opinião, são a ferramenta mais importante, porque o debate não tem conversa. Você coloca uma pessoa com um posicionamento de um lado e pessoa com um posicionamento contrário do outro. vence quem tiver o melhor argumento. Tá, não temos debate aqui hoje, né? Temos apenas um representante. É a primeira entrevista que eu faço, pra você ter uma ideia. Eu já fiz, acho que, pelo menos 10 debates na TBC, né? Teve um nosso que a gente fez recentemente, que o nosso não, né? Que eu não debati com você, mas você foi o âncora, foi o primeiro debate ao vivo que eu fiz, né? Estamos chegando agora aqui a 142 mil visualizações nesse debate. Ou seja, que mostra o sucesso. 142 mil visualizações numa rede de TV local, né? Como a TBC e estatal, isso são números que são muito maiores até que grandes emissoras. Isso é inegável. Isso mostra o sucesso, mostra que as pessoas querem ouvir. Mas o que eu quero dizer é que o espaço aqui está aberto, né? Pra alguém que seja da esquerda e, de repente, se dispõe a debater com o Frederico Rodrigues. O que está difícil, né? Pelo menos alguns vereadores, não vou citar nomes aqui, mas os vereadores sabem quem são, que já receberam o convite para o debate e não compareceram. É, eu sou testemunha de, pelo menos, um desses casos, né? Que a gente fez o convite para um vereador e na hora que ele soube que você seria o debatedor, ele pulou fora. A gente respeita, claro, a gente faz o convite, mas a gente não pode obrigar também as pessoas a virem ao programa, a dizerem aquilo que a gente espera ou gostaria que eles dissessem. O espaço é livre. Cada um vem e diz o que pensa. Mas essas pessoas se negaram a fazer esse tipo de coisa. Que coisa, isso existe ainda, né? Existe, Paulo. Olha, e, na verdade, isso pega mal para eles. É ruim, principalmente se você é um vereador, se você é um representante eleito, você tem mandato, você está efetivamente representando pessoas. Eu não posso chegar aqui e falar que eu estou representando pessoas, porque isso seria subjetivo da minha parte. Eu estou falando as coisas que eu falo e a forma como eu vejo se você se sente representado é excelente, mas eu não posso falar que eu estou representando ninguém. Agora, um vereador pode, porque ele tem lá seus 2 mil, 3 mil, 4 mil votos, até 10 mil votos para falar que está representando. Então, é muito feio, principalmente quando já estava marcado, como foi o caso, está marcado e aí chega, ah, é o Fred. Não, Fred, eu não vou. Ué, por que você não vai? O que eu tenho que você não pode vir? Eu não sou deselegante, eu não faço fake news, eu não xingo ninguém nos debates. Eu vou ali, colocar um contraponto, está certo um contraponto que talvez você nunca ouviu na sua vida, porque você está dentro de uma bolha e você está acostumado. A esquerda é muito isso, a esquerda tem essa autofagia intelectual, eles conversam e discutem só entre si. Então, quando eles enfrentam alguém que pensa diferente, eles não sabem como responder. Eles estão acostumados a conversar dentro das universidades, dentro das bolhas intelectuais deles e tudo que eles falam recebe um tapinha nas costas. Então, eles não aprenderam a viver com o contraditório. E isso está se refletindo agora, onde praticamente todo o debate é muito difícil, alguém de esquerda se sair bem. Eu queria saber como é que foi essa experiência para você de ser assessor de uma vereadora que tem aqui em Goiânia, podemos dizer o nome? Por mim, não tem problema nenhum. É? Que é a Gabriela Rodarte, não é isso? Sim. Que é de esquerda ou de direita? Olha, é importante tomar água. Eu não sei, é difícil você definir, eu posso falar por ações. e, na minha opinião, ela tomou ações que eu não concordei. Por isso, eu decidi sair do gabinete. Mas as pautas que ela vai abraçar, com quais intenções que ela está abraçando, isso deixa para os eleitores dela julgar. Então, realmente, eu não quero definir, eu não quero ser o juiz que dá uma bate-martela aqui e fala, essa pessoa é de esquerda, essa pessoa é de direita. A menos que a pessoa se identifique literalmente. Eu não acho que eu tenho o direito de fazer isso. Você saiu porque ela contratou uma pessoa de esquerda. Sim, ela contratou uma pessoa, isso foi bem divulgado na época, não é nenhuma novidade aqui, ela contratou para o cargo mais importante do gabinete, que é o chefe de gabinete, obviamente, é uma pessoa que atacava o Bolsonaro, que atacava os eleitores de Bolsonaro, chamava o Bolsonaro de genocida, chamava os eleitores do Bolsonaro de burro. E eu não concordei, porque o mandato, ela fazia parte do meu grupo, da Frente Conservadora, onde nós reunimos várias pessoas para tentar eleger pelo menos um candidato, e ela foi eleita. O mandato, esse mandato é um mandato muito ideológico, são pessoas que colocam você lá porque elas querem uma representatividade ideológica onde elas acham que não existe, que é na Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, hoje em dia, ela é muito ruim, muito ruim mesmo. Ela tem um viés de esquerda e alguns nem sabem que estão aprovando pautas de esquerda lá. A gente até pode falar disso mais aprofundado daqui a pouco. Mas, se você entra como vereador com um mandato ideológico, você tem que respeitar as pessoas que te elegeram. Você não pode colocar ali num cargo, seria como, por exemplo, o vereador mais de esquerda que me colocar como chefe de gabinete. Eu ia falar para ele, falar, cara, você não pode fazer isso, você vai destruir sua base. Foi o que eu falei, você não pode fazer isso, você vai destruir sua base. Então, a experiência nesse sentido político foi essa. E eu preferi sair e não me manifestei. Saí, fiquei quieto, só me manifestei quando ela fez um, gravou vídeos, com ataques indiretos a um grande amigo meu que é o Gustavo Gaia. E aí sim, eu me manifestei. Mas, desde então, eu deixo para os próprios eleitores dela julgar como ela está fazendo o mandato dela. Mas a questão, e só complementando, você perguntou também da experiência, né? Não falando só da experiência, mas eu tive a oportunidade de ver ali na Câmara algo que eu não tinha visto, porque como analista, comentarista político, eu vejo a política de uma outra forma, né? Eu não tinha visto a política, digamos assim, de bastidores, a política de movimentação, que geralmente as pessoas estão ali muito preocupadas já com o próximo mandato, né? Eu vi muita gente entrando e já preocupada com o mandato antes mesmo de sentar na cadeira pelo qual ela foi eleita, já estava preocupada com o próximo. Como vou subir aqui? Então, aquilo ali foi ao mesmo tempo um aprendizado e uma desmotivação da política, eu diria. Mas essa desmotivação, como é que a gente poderia traduzi-la? Como é que a gente poderia identificá-la, mensurá-la, sendo que você agora está caminhando para ser candidato a deputado estadual, federal, né? Não, estadual. Estadual. Pé-candidato a deputado estadual. Candidato a deputado estadual. Quer dizer, se houve uma decepção ali atrás, por que você insistir nessa decepção? Olha, não, insistir na decepção seria se eu fosse me alinhar com o pessoal. O que é que eu penso? Você não sabe o que é que pode acontecer. Isso é verdade. Isso é verdade. Você está muito correto. Mas a gente tem que se preparar. O que é que eu penso? Se eu faço uma política que é uma política de análise onde você tenta encontrar as melhores soluções para o país, para o povo, para a população, para a prosperidade. Eu gosto de pensar assim, não tentando falar que eu sou o dono da razão, mas eu estou sempre tentando me pautar pela verdade e ver o que é que eu posso fazer aqui para melhorar esse país, de certa forma, melhorar a minha cidade. A gente tem que começar na cidade sempre. Melhorar meu estado, melhorar meu país. E a política que eu vi lá foi o seguinte, eles entravam e pensavam assim, o que é que eu posso fazer aqui para eu ficar mais quatro anos quando acabam esses quatro? O que é que eu posso fazer aqui para eu ser deputado estadual? E assim, eu não falo isso por mal. Eu acho que a pessoa, ela quer ficar ali porque talvez ela pense quanto mais tempo ela ficar, mais ela pode ajudar. Obviamente tem uns que querem ficar por amor ao poder, eles querem ficar porque acham que quanto mais tempo ficar, mais podem ajudar. Mas minha intenção era unir essas duas vertentes da política. A política que analisa e entende os perigos que o Brasil enfrenta e essa política de bastidores. E é justamente por isso que eu me dispus a isso. Essa desmotivação foi o que está lá, com o que eu estava vendo lá. Eu não estou desmotivado com o que pode ser. E longe de mim também querer falar aqui que eu sou o salvador. Não, mas até porque o alcance que eu já tenho hoje em redes sociais, as coisas que eu já consigo fazer hoje em redes sociais, me dão um alcance muito bom, me dão uma influência, um poder de influência muito bom. Eu estou satisfeito que eu recebo elogios por isso. Movimentar para a política se eu não tiver muito cuidado e noção correta do que eu vou fazer, na verdade, pode prejudicar o trabalho que eu já fiz. Porque as pessoas param de me ver como alguém que está, digamos assim, imune ao processo político. Eles estão falando, ah, o Fred analisa isso aqui, mas ele não tem interesse. Mas a partir do momento que você vira político, as pessoas podem achar que eu tenho interesse. Ah, ele só está falando isso porque ele quer ficar mais quatro anos. Ele só está... Então, assim, tem que ser um mandato ideológico. Eu gostaria de poder fazer coisas ideológicas. O que é que você gostaria de fazer? O que é que você poderia, como deputado estadual, fazer pelo povo da cidade? Vamos lá, Paulo. Vou dar um exemplo muito claro aqui. A esquerda se radicalizou bastante. Se radicalizou de forma sem noção, a ponto do Lula não conseguir acompanhar a radicalização. Hoje em dia, você que era de esquerda há dez anos atrás, hoje em dia, você é visto quase um militante de extrema direita se você defender as posições. Nos últimos dez anos, a esquerda se radicalizou para pedir o fim da polícia militar, para aprovar o aborto em qualquer situação, e para fazer uma inserção de conteúdos, principalmente na RME, que é a rede municipal de ensino, extremamente nocivos às crianças. Isso são coisas que o vereador, principalmente, e o deputado estadual também, tem que estar extremamente atentos. O deputado federal tem que estar atento também, mas lá são 513. É muito difícil você barrar. Agora, deputado estadual e vereador não tem desculpa para não estar atento sobre isso. Pois é, mas pelo que você falou aí, Fred, você enumerou várias questões de âmbito federal. Não, não. A RME é prerrogativa do município. A rede municipal de ensino, ela vem pelo município. Sim, do município. Ainda que as diretrizes básicas... Mas você, como deputado estadual, pode interferir no município? Eu posso interferir nas escolas que são responsabilidades do Estado, por exemplo. E você pode interferir também na prefeitura. Você pode falar aqui. Quando você se coloca numa posição política de mandato, você para de ser simplesmente um comunicador falando na internet. Ainda que hoje em dia isso tenha muita força com o povo. Mas com o pessoal que tem mandato, a menos que eles sejam interesseiros, queiram você por alguma coisa, queiram espaço das suas redes por alguma coisa, eles não vão te ouvir. Agora, você tendo mandato, você fala. Você, como deputado estadual, pode falar, olha, aqui na rede estadual de ensino, está chegando em coisas aqui muito perigosas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que é ideologia de gênero. A ideologia de gênero, hoje em dia, ela é um plano da esquerda para entrar ali. Para quem não sabe, ideologia de gênero nada mais é do que você apagar a forma como as pessoas se veem pelo sexo. Não existe mais homem, não existe mulher, não existe menino, não existe menina. Existe um conceito subjetivo onde aquele menino, a qualquer momento ele pode ser um menino e a qualquer momento ele pode falar que ele é uma menina. Isso aqui não tem nada a ver com LGBT, com pessoas LGBT. Não, isso é uma agenda da esquerda. Na verdade, as pessoas LGBT são usadas para implementar essa agenda. Pois é, mas o que tem a ver na prática com o cidadão que mora numa cidade e que pode ser beneficiado ou não por uma ação política de um deputado estadual? O que tem a ver isso com aquilo? Muito simples, aí o cidadão tem que ver. Você está preocupado com o futuro dos seus filhos? Você está preocupado com que seus filhos estão aprendendo na escola? Você está preocupado com as consequências disso? E eu sei o que você está perguntando. Muita gente falou que projetos você tem. Isso é papel de um deputado estadual? Absolutamente. Se isso não for papel de um deputado estadual vai ser papel de quem? Principalmente porque hoje em dia de um deputado e de um vereador. Estou falando todo legislativo, não estou separando. Eu acho que deputado federal, estadual e vereador tem que trabalhar juntos pelo seu estado, pelas suas cidades. Não estou separando aqui. Não pode separar. Não admite mais isso. Então hoje em dia quando a gente vê a forma como a esquerda se radicalizou, ou você atua em conjunto ou eles vão continuar atuando em conjunto. E o que eles têm preparado para a juventude, principalmente no campo da educação, é algo extremamente pernicioso. Porque vamos supor aqui, o sonho de todo pai é ter uma educação boa para o filho. Às vezes ele está mais preocupado com isso do que com asfalto na porta de casa. E eu não estou falando que não tem que ter asfalto na porta de casa. Isso é uma coisa relativamente fácil de fazer. O difícil é a luta pela mente das crianças, pelos corações das crianças, pela mente dos jovens, que é o que a esquerda está implementando. E se você não fizer isso agora, a tendência é que eles cresçam adultos frustrados, cresçam adultos abraçando esses conceitos de esquerda que vão prejudicar mais o país. Então você tem que mudar agora. A minha opinião é essa. Mas a dificuldade é bastante grande. O senhor mesmo está dizendo que depende de uma união. União dos legislativos. Quer dizer, como esses vereadores, deputados estaduais e federais vão se unir se até hoje mal sabe um, mal sabe do nome do outro. Como eu te falei, Paulo, lembra que eu te falei aqui no começo? Eu venho de uma parte, chegando lá, eu vi outra. Minha esperança é que chegando lá eu consiga fazer esse pessoal participar das duas políticas. Ah, você está preocupado com a sua reeleição? Você está preocupado em ficar aqui mais quatro anos? Beleza, amigo. Mas espera aí, tem coisa que a gente precisa passar porque está sendo empurrado, está sendo empurrado a toque de caixa. Estão fazendo isso aqui debaixo do seu nariz. A Câmara de Goiânia acabou de aprovar uma homenagem para Marielle Franco. Criou uma lei com o nome da Marielle Franco, uma lei contra a violência política de gênero. Já é um idiotice você criar uma lei de violência política categorizando pelo gênero. Se é violência política, não importa quem sofreu, se é homem ou se é mulher. A pessoa tem que ser punida. Mas ainda dá o nome dessa lei Marielle Franco, uma pessoa que nunca esteve aqui em Goiânia, que a gente não sabe o que ela defendia. Ela não pode ser considerada um símbolo de resistência porque efetivamente a gente não sabe por que ela foi morta. Mas o que a gente tem de pautas para ela, de pautas que ela defendia, eram a legalização das drogas, ela defendia e defendia a legalização do aborto. São duas coisas objetivas que se você for procurar material dela, você encontra. Então a Câmara de Vereadores de Goiânia acabou de aprovar uma homenagem para uma pessoa que tudo que a gente sabe dela é que defendia a legalização das drogas e a legalização do aborto. O que é que está acontecendo com a Câmara de Goiânia? Olha, há bons nomes lá. Há bons nomes lá, de verdade. Há pessoas lá interessadas. Não que elas sejam 100% altruístas, só que elas sejam para o bem do mundo, do país. mas há um desconhecimento geral. O que eu já não vejo tanto na Assembleia, pelo menos não na última legislatura. Talvez para o Goiás ser um Estado mais tradicional, pecuária, agro, um Estado mais voltado para a família mesmo, com valores, digamos assim, da direita. Na Câmara de Vereadores eu não vejo isso. A Câmara de Vereadores tem uma pegada muito ideológica, de esquerda, aonde você chega com uma lei dessa e fala, olha, a gente está homenageando a Marielle Franco. E o vereador, em vez de pegar e analisar o que foi a vida da Marielle Franco, ele lembra do Jornal Nacional falando da Marielle Franco ou do colega de esquerda dele falando que ela foi uma heroína, que ela foi um exemplo. E aí ele pensa, eu vou votar contra a Marielle Franco? Não vou. E aí ele não vota e passa essa lei. E ele não sabe o que ele fez. Então é justamente por isso que há um desconhecimento muito grande entre a política que efetivamente dá os contornos do Brasil, que mostra o que esse país vai ser no futuro, qual vai ser a educação das crianças, qual vai ser a influência que a imprensa vai ter. Há uma desconexão muito grande entre essa política e a política de bastidores. Vai ser assim também? É assim também? Lá na Câmara Federal? É assim também em outros lugares? Isso acabou de excluir aí desse pensamento seu a Assembleia Legislativa. Mas acaba sendo assim muito na base do ah, eu vi no tal jornal e eu vou votar a favor disso, daquilo, daquilo, porque eu vi no jornal tal e isso aí me impressionou. O político brasileiro acaba votando muito por influência dessas coisas que ele vê na televisão? 200% Paulo, 200%, eu diria que 90% dos votos saem por pressão e principalmente não pressão e eu tenho uma percepção errada hoje em dia dos políticos, na minha opinião. Eles acreditam que a imprensa é a pressão que vale, mas não é. A pressão que vale é o povo. Aqueles 5 milhões de pessoas que o Bolsonaro colocou na rua em 7 de setembro, aquilo lá deveria servir um exemplo de exemplo a todo político. Realmente o político está buscando a reeleição, mas eles preferem acreditar no editorial do William Bonner. Isso é muito errado. Há essa desconexão. Só corrigindo, eu não disse que a Lego está imune, eu diria que ela tem uma influência menor, porque Goiás é sim um estado mais tradicional. Se você está num exemplo aqui dessa radicalização da esquerda, eu falei aqui agora que a esquerda está empurrando o aborto até o nono mês. Em alguns casos nos Estados Unidos, até o aborto depois que a criança nasceu, minutos depois que a criança nasceu. Então, essa radicalização é extrema. E a última pesquisa que teve no Brasil, se não me engano, a pesquisa de 2018, mostrou que 84% a 86% da população brasileira é contra a legalização do aborto. Então, o que justifica a esquerda decidir empurrar uma medida que 86% da população é contra? A esquerda é doida? Ela está indo contra 86% da população? Não. Ela está contando com a influência e o poder da mídia de que vai fazer esse cenário mudar a favor dela. E graças a Deus aqui em Goiás, pelo menos, nós estamos um pouco blindados, mas a vigilância tem que ser eterna. Outros estados, São Paulo antigamente era um estado mais blindado, hoje em dia não é tanto. Então, essa influência da radicalização da esquerda é muito nociva para nós. Tá bem. Eu vou chamar mais um intervalo, mas a gente volta rapidinho. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o escritor e comentarista político Frederico Rodrigues, que é também pré-candidato a deputado estadual aqui em Goiás. Tá trabalhando para isso? Trabalhando bastante? Trabalhando bastante. Como eu disse, eu tinha falado com você ali nos bastidores, minha primeira campanha, então tudo é uma descoberta. Minha primeira campanha efetiva mesmo, onde caí de cabeça. Eu fui candidato a vereador na última, mas era uma campanha ali que eu não podia fazer com tanto engajamento, não tinha disponibilidade. Essa agora, a gente vai cair de cabeça e vamos para cima. Vai utilizar bastante a rede social? Eu vou utilizar a rede social, mas não o fundão eleitoral. Não sou contra isso, não vou utilizar o fundo eleitoral, não vou utilizar o dinheiro público para fazer campanha. Mas as redes sociais, já que você mencionou, Paulo, tem uma notícia muito boa, para mim pelo menos. A gente atingiu 200 mil inscritos no canal do YouTube. É uma marca muito boa, muito expressiva. Fiquei muito feliz porque é um atestado de que as pessoas estão gostando do que eu estou falando e uma intensidade. a razão da nossa existência é ser útil. Se eu estou conseguindo ser útil, levar a informação, então fico muito feliz por isso. E as redes sociais podem ser muito importantes também na hora da eleição. Com certeza, com certeza. Apesar de que a gente já está prevendo que vai haver uma certa restrição, geralmente eles abaixam um pouco o alcance dos postos relacionados à política, mas com certeza porque você já construiu um público ali que te admira. e esse público que te admira pelas coisas que você fala e não pelas coisas que você prometeu e nem promete para eles, eu acho que é a melhor coisa que um comunicador pode ter. E as redes sociais acabam sendo o local onde as pessoas, pelo menos aquelas pessoas sensatas, elas colocam ali, despejam ali tudo aquilo que elas pensam. Não é aquela coisa de se eu for eleito eu vou fazer aquele proselitismo político que a gente sabe que não leva a nada. Essas são coisas sérias. Justamente, porque na rede social principalmente quando você tem um canal próprio onde você tem mais liberdade de falar, digamos assim, algo que você vai falar não está colocando emprego de outras pessoas em risco, você está falando o que você quer dizer. Ali você cria uma comunicação muito forte com o público, o público entende quem você é e entende se ele vai te apoiar ou não. Então se não apoiar você some, porque tem muita concorrência. Hoje em dia, como eu disse, qualquer um pega um celular e começa a falar. Então se você não estiver falando coisas que estão agregando na vida do público, você some de um dia para o outro. Que chance de vitória o senhor tem? Ah, Paulo, eu não sei. Literalmente eu não sei. Eu recebo muito carinho, muito apoio, muitas pessoas falando ah, eu gosto muito de você, da sua campanha. Mas até por esse desconhecimento que eu tenho dos bastidores da política, de como se manifesta esse procedimento, é difícil falar. Eu sei que teve uma última pesquisa, se eu não me engano, na voga, na espontânea a gente apareceu ali, entre os 20 primeiros. Acho que eu estava na 20ª posição. foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu sabia que alguém me conhecia. Surpresa é ótima. Mas apareceu lá, Fred, o pessoal me conhece como Fred Rodrigues, mais do que o Frederico. Porque é como eu me apresento no meu canal, como eu me apresento nos vídeos, então é Fred Rodrigues. Então foi uma surpresa muito boa, fiquei muito feliz, mas de forma alguma isso me deixa, digamos assim, com certeza de qualquer coisa. Eu não fico assim, eu quero só ajudar mesmo e progredir. Estamos chegando ao final do programa, então vamos fazer um ping-pong? Vamos. Vamos lá. Que chance tem de vitória Ronald Cato? Olha, se ele voltar, ele teve um problema muito grande de falta de conexão com a base, isso é perceptível, que foi a base que elegeu ele no primeiro turno, que é a base conservadora. se ele voltar, se ele voltar a sinalizar, principalmente com cargos no governo, mostrar que ele está alinhado com cargos, com as pessoas da direita, principalmente colocando pessoas de direita no governo dele, eu acho que ele tem uma chance boa, senão eu acho que ele vai ter muitos problemas, porque querendo ou não, em Goiás, Jair Bolsonaro ainda é muito forte e as pessoas vão procurar candidatos alinhados com Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, que chance tem de vitória? Olha, eu acho que ele tem uma chance muito boa, eu já diria uma chance muito boa, porque ele se mantém fiel aos princípios, os ataques, ele foi vítima do maior sistema de difamação, de calúnia da história da humanidade, foi atacado todos os dias culpado de coisas que não fez, chegaram a chamar ele de genocida, então, assim, ele tem uma chance muito boa, porque a população vai ver o que aconteceu e principalmente pelo adversário, ninguém quer colocar uma pessoa que já fez o que fez de volta na presidência. Já fez o que fez o quê? Eu falo do adversário dele, o Lula, então, o adversário do Bolsonaro, ele traz para as pessoas ali uma percepção muito negativa do que foi o Brasil, do que o Brasil poderia ter sido e não foi por causa dos anos de governo do PT que foram praticamente regados à corrupção. Como é que você vê essas pesquisas recentes que mostram uma reversão nos números de Bolsonaro e de Lula? Lula, que sempre liderou as pesquisas, começa a ter queda nas intenções de voto, ao contrário de Bolsonaro, que aos poucos vai subindo. Olha, pesquisas para presidente, para executivo, eu nunca, para a presidência, eu nunca dei credibilidade para elas, principalmente a forma como elas eram feitas. Eu lembro que em 2018, há duas semanas do primeiro turno, a Datafolha, uma das mais importantes aqui, fez uma pesquisa falando que o Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno. E hoje em dia, o Bolsonaro é presidente, ele perdia para todo mundo no segundo turno. Enfim, é pesquisa do executivo, principalmente da presidência, eu vejo com muita desconfiança e eu acho que essa movimentação que você falou, nada mais é do que os institutos de pesquisa meio que tentando se adequar à realidade, porque essa pesquisa tem que ir para a urna e se ela não for para a urna, o Instituto de Pesquisa vai ser descredibilizado. E a direita, vai ser descredibilizada se perder essa eleição? Seria o fim da direita? Não, de forma alguma, o que já foi construído agora, Paulo, 5 milhões de pessoas na rua, 7 de setembro, a movimentação nas redes sociais, o Bolsonaro é o único político hoje que consegue colocar pessoas na rua de forma espontânea, você vê o Lula lá, não tem coragem de sair na rua, o Lula não tem coragem de sair na rua. o senhor decorou, Oi? O Lula lá? O Lula lá, você vê o Lula lá, já puxei o dingo de 91 aí, de 90, 89, e o Lula não tem coragem de sair na rua, então efetivamente hoje o que já foi construído não vai ser perdido, não é mais aquela vez que a gente perdia as eleições para o PT e ficava todo mundo bobo sem saber para onde ir, hoje em dia a esquerda não é um bloco sólido ainda, mas caminha para isso, está muito mais coesa do que antigamente. E se Bolsonaro não ganhar essa eleição, quem será esse novo líder da direita? Eu acho que tem tudo para continuar o Bolsonaro, não vislumbra um cenário onde ele não ganharia a eleição, não correndo nas formas todos, todos os trâmites democráticos, digamos assim, eleições limpas, transparentes, eu não vislumbro isso, mas, conjecturando aqui, só nos nossos devaneios, eu acho que não haveria necessidade de um novo líder, acho que, apesar que a todo momento surgem pessoas novas, pessoas novas com credibilidade, mas eu acho que está concentrado no Jair Bolsonaro, até porque a gente teve essa falta antigamente e não vai surgir do nada, o Bolsonaro realmente foi um fenômeno que apareceu, obrigou todo mundo a se posicionar no espectro político e o mérito dele não vai desaparecer de um dia para a noite. Tá bem, Frederico Rodrigues, escritor e também analista político, comentarista político, foi um prazer receber o aqui, muito obrigado por ter vindo. Ô Paulo, o prazer foi meu, de verdade, você sabe como eu te admiro, admiro o pessoal do TBC, o Rafael, o Reginaldo, toda a turma lá, a nossa equipe técnica que está aqui hoje, ajudando, fazendo tudo acontecer e de verdade é muito bom estar aqui, agradeço pelo espaço, como eu te disse, eu sei como é difícil a direita ter espaço quando vocês se dispõem a abrir para a gente poder se comunicar aqui, poder sintonizar com a população, então eu fico muito feliz e mais uma vez, um grande abraço, uma boa noite para todos que nos acompanharam, para a audiência do Paulo, a audiência da TBC que é extremamente qualificada e é isso, vejo vocês num próximo debate ou comentando o jornal da TBC meio-dia, terça e sexta. É isso, e a audiência também da Fonte TV, né? Com certeza, a Fonte TV também, mais uma vez, parabéns pela Fonte TV por abrir esse espaço, a gente sabe hoje em dia como é importante essas emissoras que se dispõem a resgatar o jornalismo, jornalismo profissional que hoje em dia é tão cambaleado, mas parabéns pela Fonte TV por estar fazendo esse trabalho. Mas o pessoal da Fonte também sabe, né, de que forma a gente conduz o jornalismo e esse jornalismo é conduzido de uma forma muito responsável, sem problemas nem para lá, nem para cá, nem para a direita, nem para a esquerda e a gente consegue fazer com que as emissoras abram esse espaço e que você, consequentemente, telespectador, possa ter a sua forma de julgamento, né? Você ouviu hoje, durante uma hora, o Fred Rodrigues e eu tenho certeza que você já tinha uma opinião sobre ele e tenho certeza que a partir de hoje você vai ter uma outra opinião porque foi ele inteirinho se mostrando durante uma hora aqui no nosso programa. Obrigado, Fred. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, telespectador. Um grande abraço. A gente volta semana que vem. Até lá.